Na última quarta-feira, dia 10, em Vilhena, ocorreu o julgamento de Edmilson Alves Pereira, conhecido como Polaquinho, que foi condenado por assassinar brutalmente Solange Evangelista Dias, com quem mantinha um relacionamento de oito meses. O julgamento durou cerca de quatro horas e Edmilson foi sentenciado a 20 anos de reclusão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. O homicídio aconteceu na madrugada do dia 26 de janeiro desse ano. Segundo uma investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios de Vilhena, Edmilson teria utilizado um pedaço de madeira para desferir golpes contra Solange, atingindo-a na cabeça. Não satisfeito, o agressor também decidiu atear fogo à vítima. Testemunhas que estavam no local chamaram a polícia. No entanto, no momento em que os socorristas chegaram para atender Solange, ela já estava agonizando. Apresentando diversos sinais de fraturas graves pelo corpo, incluindo queimaduras. Ela foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, Edmilson fugiu da cena. As investigações rapidamente apontaram para ele como o principal suspeito. Treze dias após o homicídio, ele foi localizado e recebeu voz de prisão próximo à terra indígena Tubarão, a aproximadamente 15 quilômetros de Chupinguaia. Edmilson, que já possuía um histórico de passagens pela polícia em Rolim de Moura, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, o que agravou sua situação perante a justiça. Durante o julgamento, a defesa de Polaquinho tentou convencer os jurados de que o crime não havia sido intencional, alegando negativa de dolo e sugerindo que o homicídio tivesse sido privilegiado, cometido sob forte emoção. No entanto, as teses foram rejeitadas pelo júri, que seguiu o entendimento da acusação. Edmilson foi condenado por homicídio triplamente qualificado, reconhecendo-se o uso de meio cruel, a impossibilidade de defesa da vítima e o feminicídio. A juíza responsável pelo caso negou a possibilidade de recorrer em liberdade, estabelecendo a pena de 20 anos de prisão em regime fechado. Legenda por Sônia Ruberti